Olá, o repórter NBR está de volta com as notícias do governo federal. Termina no próximo domingo o prazo para os estudantes fazerem o simulado da hora do Enem. Desde o último dia 8 de outubro, a prova está disponível na plataforma online. E o Paulo Lassalva, que está aqui comigo no telão, tem as informações para a gente, não é Paulo? É isso mesmo, Zé Luiz. Os candidatos só precisam ficar atentos e serem rápidos. Isso porque os prazos finais estão terminando. Por exemplo, para se inscrever na plataforma online, o último dia é o próximo domingo, mas o Ministério da Educação recomenda que isso seja feito antes. Já para iniciar o exame, se for deixado para fazer no dia 23 de outubro, O início do exame deve começar às 19h59 e ele deve ser entregue no sistema às 23h59 também do domingo. Talvez esta edição, a quarta edição do Na Hora do Enem, seja a mais complexa de todas, até para averiguar qual que é a condição dos candidatos, dos estudantes. Enquanto nas três edições anteriores, o número de testes de múltipla escolha era de 80 em cada uma das edições anteriores, dos simulados anteriores, nesta quarta edição, neste quarto simulado, são 180 testes de múltipla escolha. E a ideia é justamente reproduzir o ambiente da hora que você vai realizar ali o exame nacional do ensino médio. Lembrando que o exame nacional do ensino médio seleciona os estudantes para o ensino superior. E neste ano, ele vai ocorrer no primeiro fim de semana de novembro, 6 e 7 de novembro. São dois dias de prova. No sábado, primeiro dia, são questões relativas à história, geografia, física, química e biologia, com 4 horas e meia de duração. E no segundo dia, são 5 horas e meia de duração e as questões são relativas a português, matemática e uma redação que deve ser escrita. Já os testes são de múltipla escolha também. Então, o Na Hora do Enem é uma excelente oportunidade para os estudantes ver como eles estão preparados para o exame nacional do ensino médio. Volto com você no estúdio, Zé Luiz. Obrigado pelas informações, Paulo. Bom trabalho para você. O ambiente de expectativa com a economia do país começa a dar sinais de melhora. A avaliação foi feita pelo ministro do Planejamento, Diogo de Oliveira, que participou hoje em São Paulo, de um seminário sobre a expansão da infraestrutura no país. Os indicadores de confiança, tanto dos empresários quanto dos consumidores, têm melhorado continuamente. As expectativas de mercado para a inflação, para juros, para a atividade econômica estão melhorando. Então, já há um ambiente de expectativas, de projeções, de perspectivas do país bem melhores do que aquelas que nós tínhamos no início do ano. E que agora nós precisamos implementar efetivamente uma agenda de ajuste da economia, de ajuste das contas públicas, para que essas expectativas não sejam frustradas. E os investimentos aqui na área de infraestrutura, como nós estamos debatendo de manhã, fazem parte desse processo de retomada da economia brasileira. E nós estamos adotando uma série de medidas para incentivar e acelerar os investimentos. Um dos sinais é a queda dos preços. A prévia da inflação de outubro é a menor para o mês desde 2009. Vamos ver os números aqui no nosso telão, olha só. O IPCA 15 de outubro fechou em 0,19%. Em setembro, o IPCA 15 foi de 0,23%. Para se ter uma ideia, em outubro do ano passado, o IPCA 15 fechou em 0,66%. Os números foram divulgados hoje pelo IBGE. Neste mês, várias ações em todo o país buscam chamar a atenção das mulheres para a prevenção do câncer de mama e a importância do diagnóstico precoce. É o chamado Outubro Rosa. No Rio de Janeiro, um hospital público é referência no tratamento humanizado dessa doença. Quando um câncer de mama chega sem avisar na vida de uma mulher, surgem também os medos. Fiquei muito assustada. Sempre ouvi falar que não havia cura para essa doença. Era o fim. As imagens que mostramos são do documentário recém-lançado pelo Ministério da Saúde Amigas do Peito e conta a história de mulheres que encontraram uma na outra a força para superar o câncer. Ao fazer uma mastectomia, procedimento que remove um ou os dois seios, as pacientes passaram a compartilhar as mesmas preocupações. Sentimento que, aos poucos, foi dando lugar à alegria e vontade de vencer. Para mim, eu tinha recebido uma sentença de morte. Era como se eu tivesse recebido essa sentença. E hoje eu convivo muito bem com essa situação. Você começa a ter contato com outras pessoas que também fizeram, que vão fazer, que estão na enfermaria com você. E você começa a... na verdade você começa a amparar a pessoa e aí você começa a se amparar também. Além do apoio emocional, o grupo também oferece atividades multidisciplinares com voluntários e profissionais capacitados. O grupo é multidisciplinar. Nós temos terapeutas ocupacionais, nós temos ginecologistas, temos nutricionistas, temos fisioterapeutas. Então são vários profissionais da área de saúde que ensinam e reeducam essas pacientes que tiveram a mastectomia. Porque a vida da pessoa acaba mudando e a pessoa começa a reaprender a viver sem a mama. Ou mesmo após a prótese de mama. Com isso, essas pacientes, elas entendem que a vida, ela consegue, melhor dizendo, se reintegrar, tanto socialmente quanto ao mercado de trabalho. Abandonada pelo marido depois de descobrir o câncer, Roseli encontrou na arteterapia uma forma de distrair a cabeça e até de ganhar um dinheirinho. Eu nunca trabalhei fora. Minha renda era fazer salgadinho pra fora. Quando veio o câncer, eu falei assim, meu Deus, como é que eu vou sobreviver? Mas há uma outra maneira de você ganhar teu dinheiro em casa. Aí a venina veio com a ideia dos artesanatos. O grupo Amigas do Peito foi criado há 10 anos em um hospital público aqui do Rio de Janeiro e já ajudou dezenas de mulheres com câncer de mama. A experiência com o grupo foi tão positiva que vai servir de referência no tratamento humanizado da doença em hospitais federais. Nós estamos levando tanto os profissionais do Cardoso Fontes, que começaram esse projeto há 10 anos, quanto as pacientes que integram o grupo Amigas do Peito, pra levar essa experiência e ajudar os profissionais dos outros hospitais federais a também criarem um projeto como esse. Se você quiser assistir ao documentário completo, basta acessar o canal do Ministério da Saúde no YouTube. O endereço é esse que aparece aí no seu vídeo. E nós ficamos por aqui. Voltamos a qualquer momento com outras informações ou às 7 da noite na próxima edição do Repórter NBR. Acompanhe as novidades também pelas nossas redes sociais. Continue com a gente. NBR e a TV do Governo Federal. NBR e a TV do Governo Federal.